Prefeito Firmino Filho, a imprensa tem divulgado que o senhor procurou o presidente nacional do PSTB para comunicar a ele uma série de defecções no partido, no PSTB de Teresim. Como é que está se dando essa situação e como é que foi a receptividade dele a esse comunicado? Então basicamente nós estivemos com o presidente Aécio para informá-lo das mudanças que estão acontecendo na nossa política local. O PSTB de Teresim é um partido bem sucedido, sete vitórias conseguiu ao longo das últimas eleições municipais, tudo isso em seguida, consecutivamente. Mas se nós formos analisar em termos de governo do estado, o PSTB não é lá muito bem sucedido. Basta dizer que os quatro ex-prefeitos de Teresim foram candidatos ao governador e todos foram derrotados. Prefeito Alferraz, prefeito Firmino Filho, prefeito Chico Gerardo, prefeito Silvio Mendes. Então é necessário que nós possamos repensar nossa estratégia para o futuro, para que nós possamos ter um palanque competitivo, para que nós possamos voltar a sonhar um dia que o PSTB, que é esse grupo político, possa ter o comando de transformações de reforma do estado do Piauí. Para isso, nós estamos com uma nova estratégia, estabelecendo uma aliança estratégica com o Partido Progressista, do senador Cílio Nogueira, esse partido que tem crescido muito no interior e com o qual nós queremos ter essa parceria para os próximos anos. Então, a coligação que nós vamos fazer não vai ser coligação eleitoral de véspera de eleição, vai ser feita agora com a entrada de pessoas muito queridas para o PSTB dentro do PP, como é o caso do prefeito Silvio Mendes e como é o caso da minha esposa, Lúcia Soares. Então, queremos com isso demonstrar que nós vamos estar juntos para os próximos anos, vamos atravessar junto o ano de 2017 para que nós possamos no futuro nos colocarmos à disposição do estado do Piauí. Isso significa, de algum modo, antecipação de campanha eleitoral, uma estratégia política partidária, prefeito? Basicamente, é uma estratégia de fortalecimento do PP e do PSTB, os dois juntos são muito mais fortes do que separados. E esses dois partidos juntos podem ter uma capacidade competitiva muito grande no futuro. Ou em 2018, ou em 2022, ou em 2026. É importante que nós possamos plantar uma forte base política também no interior para que a gente possa continuar a ser um partido competitivo a nível estadual. Vem mais gente, vem mais partidos? O PMDB, por exemplo, poderia entrar nessa aliança? Basicamente, nós temos uma aliança feita por muito tempo, então nós queremos trazer novos aliados e isso só o tempo é que vai nos dizer.